Toda vez que ele introduzia a chave na fechadura, era a mesma coisa, a luz azulada embaixo da porta. A televisão ainda é quente. É tão vindo, é você? E a empregada esfrega dos olhos. Ah, patrão, é. Vem que eu ouvi sem chegar. Você quer uma coisa assim? Um dia, o homem entrou e disse... É, Thalvinha? Olha, patrão. É você que já está assistindo televisão? Não, mas eu... Não, Thalvinha, não se preocupe. E quando eu não estiver em casa, você pode assistir televisão tranquilo, pode ficar à vontade. Mas eu nem gosto de televisão mesmo. E nem eu. Como um homem solteirão, morando sozinho, pouco parava em casa. A empregada também não tinha muito o que fazer. O homem dizia que a televisão era mais para fazer som. Ah, eu tenho horror à televisão. Aham. Você gosta de televisão? Patrão, eu gosto. Eu já falei pra você que quando eu não estiver em casa, você pode assistir tranquilo pela televisão. Já que esse homem se tomou. O homem não sabia que iria se arrepender tão cedo. A luz azulada já não se apagava quando ele introduzia a chave na fechadura. Por que que eu desligue o teu trono? Não, deixa. Deixa. Hoje foi um dia duríssimo no meu trabalho. Para assistir as levesão tranquilo. Olha, assista as levesão tranquilo. Depois de um certo tempo, ela foi dez chances de incomodar. O único espaço útil que restou para o homem foi o seu quarto O homem não tinha mais liberdade de circular pelo apartamento em trajes menores Pois a cozinheira passava a noite toda com os olhos pregados na calarizana Ela ia ficando cada vez mais à vontade A noite toda ela ficava com os olhos pregados nos canais da TV O homem não ousaria mais perturbá-la Pedindo para mudar o canal Um certo dia Um amigo sugeriu que comprasse uma televisão à cores Oi, Tavina Amanhã, se quiser, já pode levar a televisão para o seu quarto Porque vai chegar hoje mais tarde Ou amanhã, uma televisão com cores Você pode levar para o seu quarto, viu? Eu insisto, Tavina Pode levar Pode O homem passou a ver o que quisesse na sala De cuecas ou até mesmo nu Mais uma noite Ele viu a luz azulada sobre a porta novamente A televisão ainda quente A televisão ainda quente Aquilo se repetiu várias vezes Ou é para trás O que foi, Tavina? Sua televisão quebrou? Não é para trás Porque com uma lida tão melhor Sabe? O homem ficou com uma dúvida na cabeça Não sabia se despedir a empregada Ou se lhe dava a nova TV E trazer o aparelhinho para a sala Ou se deixasse que ela assistisse ao seu lado Os programas a cores Isso significa praticamente casasse com ela Pois, segundo a nova concepção de casamento A verdadeira felicidade conjugal Consiste em ver televisão a dois Com Joc des어나ção Quero, então, se corre o acropeücken A mesma coisa E eu sei se procurar A bandeirada E aí Eu desculpe o acrope